. 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 Partida em contrato. Realizaram um novo Pajiral. Boa, boa. Fala, fala. Fala tu, como é que tá? Tudo certo. Isso aí meu parceiro, pra cima. Paveu pra comer. Comendo pavezinho agora, né? Tá ligado. Feliz ano novo aí pra Pajiral aí. Como é que passaram a virada aí do ano? Passaram na praia, curtindo, tirando a onda. Fala aí, rapaziada do chat. Passei o final do ano também com a família. Né, de lei. Passar com a família, né, rapaziada? Deixa eu ir pra onde eu vou nascer aqui já. Não vou nascer não, onde eu vou ficar. Pra depois não... Não paro. É, rapaziada, fala aí, pô. Comendo um pavidinho do final de ano. Vamos olhar de cara aqui, rei. Pra ver se tem. Alguém cruza meio com... Lá ele. Tem dois. Tem H. Torreta daqui de 8, comenta. Meio. Caralho, deve ter que o homem dele sabe esmocar, tá? Cuidado que tu passa a meia aí, fudão. Fura, meu corpo. Fura. Sem cor, sem cor, sem cor, sem cor. Compro, compro. Fica de mão com a céu aqui, dentro, eu acho. KJ e... Abriu já. Toma por dois segundos pra outro smoke. Caralho, acho que... Caralho, eu acho que... Fala aí, hein. Estou ouvindo o meio. Tá virando, eu acho. Eles vão virar, tá? Tem NGP não, tem NGP não. Virou pelo esgoto, vai entrar meio. Isso. Já tava aqui. Marcando aí, viu? Ah, oitento, vai tomar. Os caras não existem bombos que vão, né? Eu acho que é do outro bomb, né, hein? Os caras não existem bombos que vão, né? Não dá pra ver. A Neon tá aí no rapel. A Neon tá aí no rapel, a Neon tá aí no rapel. Poxa, cadê esses caras? Olha na tua câmera, Cypher. Tem B? Ah, cara. Essa doente tá aqui ainda, cara. Essa Neon. Desgraçada! Brotou, tomou. Poxa, os caras não decidem que onde vai ter, pô? Fica de palhaçada? O negócio é, pô. Ah, tem cara aqui. Não vira todo mundo, velho. Segura ainda, tá ligado? Só não fala. Tá entrando no papo. Aí vira. Não, que eu não entendi que tem um lugar de bombagem. Vai ter um cara aqui, eu falei, vai ter A. Tá entrando. Então, aí virou todo mundo A. Do nada já tava ruim no B, tá ligado? Então segura um pouco. Segura a posição, tá ligado? Vai mais um pra B. Não, a Rainer acha que tá olhando no meio, eu acho. Eu tô aqui, mas tem três. Não há nada! Tem A. Chimocou aqui no céu. Não jogou corredor, eu vi. Eles vão entrar aí não. Porque eles mocam que eles não estão. Vamos ver, vamos esperar, vamos esperar. Nenhum meio, nenhum meio. Nenhum meio. Ele é a volta já. Olha pro céu, olha o SAC. Olha pro céu, SAC. Esmoquei a entrada do céu. Spike no chão, B. Spike B. Ah, filha da puta, onde tá? Ah, Nenhum tá me... Caralho, eu não me sustente do filho da puta, né? Nossa, mano. Caralho, eu morri que eu sei. Vai comigo, você vai. Ah, cara. Ah, mano. Pô, tu é louco, hein? Tá atrás de você. Entendi nada. Duas costas. Spike no chão, B. Anel. Tá tomando o cu, velho. Eu soubesse que tu tinha que pegar a Spike aí e eu tinha recuado. Ainda fala aí que você tava comigo. Eu que peguei a Spike primeiro aqui, céu. Fiquei marcando, mano. Fiquei com dois caras a meio, velho. Só um... A gente tem seis do aparelho. Tem nada assim. Deve tentar esmoquear a meio, cara. Pra quando você faz esmoque aí no meio, nesse mal, por favor. Sem carro. Porra. Caralho, eu morri que eu nem vi, mano. Tem outra vez ou outra. Ficou o bom esmoque aí? Ficou o bom esmoque aí? Ou você... Ficou, mas tem... Tem, mano. Tem muitos meios aqui. Se der alguém pra pegar meia e me ajudar aqui. Tem ninguém, mano. Vou tomar com você, Renan. Bora. Eu vou pegar. Boa. Acho que agora vai ser pé. Vai, caralho. Vou chegar logo. Matar esses caras. Tem por isso aí. Tem por isso aí. Tem por isso aí. Parece. Tu é doido, velho. Fiquei na venda aqui, cara. Caralho. Repita. Pode fazer, pode fazer. Pode fazer? Pode. A nenhum tá correndo no meio direto, velho. Tá foda esses caras. Vou, vou marcar onde tu faz. Marquei. Marquei. Pode fazer aí onde eu marco. Mano, tem bala de cara aqui, foda-se. Pode fazer. Até aqui. Até aí, até eu jogo muito aqui, muito aqui. Até aí, até aí. Mordeiro. Granada! Eu dei 31, não sei quem foi, mas dei. Vai, ele. Morre nunca, pô. Não mando ir naquilo de óculos deles. Ah, porra. 30 no Sova. Os caras vão ser são. Pai da puta. Caralho, é isso? Não, cara. Caralho, é isso? Jogo... Que joia caminhada, eu acho. Boa! Mas, caralho. É isso. Porra, ele matou dois deles, foi incrível. Que delícia. Virutão, esses caras. Pode fazer do mesmo jeito. Uma coisa é isso. Espera aqui, eu acho. Tem meio, tem meio. Tem o corredor, jogou com o corredor. Pera, tem três A. Não, tu viu. Não, tu viu, ó. Tem ninguém no A aqui, não. Não, tu, a gente tem três nosso A. Três nosso A. Ah, tá. B, 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 tem um garagem. Cala, cala. Bora, bora, maquia de seis, galo. Spike tá indo pra meio, oi. Spike, cê, o Spike. Olha, eu marquei a Specs, ele tem a Spike. Cuidado aí, homem. Os caras estão... Sua esquerda, homem. Olha, eu tô olhando aqui, ó. Marquinha, onde eu tô? Bom. Se esmocou, homem. Se esmocou, homem. Você pode ir pra comigo? Não tá, não. Tá, pô. Eu, na tua direita, na tua direita. A gente vai estar na tua direita. Tá suave, deixa o cara abrir. Deixa ele vir que ele vai vir. Na hora ele vem. É, eu tô ligado, eu tô mirado aqui. Ou ele vai aguardar. Mercado. Mercado? Mercado. Mercado não, eu tô ligado, eu tô mirado. Tu tem mercado? Segura aí, eu tô segurando aqui, ó. Não, ele tá aqui. Tem mais no mercado não, velho. Tem mais no mercado, mano. Aqui, meu irmão. A gente tava andando pra... Pra ele recorrer. É nossa, porra, é nossa. Ela guardou, guardou, guardou. Ela não, ele soa. É, nós, porra. É, nós, porra. Me dropa essa tua espectáculo. Aqui eu dropei ela. Não, não, não. Aquela vermelha que eu tava? Sim, sim. Ah, eu peguei no chão. Mangá, calma aí, sopa. Vai faltando. Caralho, caralho. Caralho, que incrível, correio. Tem aqui. Tem A, tem A. Tem meio também. E spot A. Não jogou, é, titã meio. Vou lobar, velho. Pega aí, foda. Jogo choque em mim. Ai, caralho. Espai com mim, espai com mim. Espai com mim, espai com mim. Tem A, tem A. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. 30 anos sova. Não precisa ter avançado, cara. Ali. Marca ali, marca ali. Se vai perder, vai virar. Pegou. Pegou não. Virou, 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 virou. Eu tô vendo o site, já virou, gente. Tá vendo. Tá vendo não, indo ver. Eu fiz bokei errado. 30 anos sova. Sombras, meu chão. Gastão 30 segundos. Boa. Isso tá com isso, tá com isso aqui, ó. Serente bombe e meio. Vai abrindo homem. Homem do Paraná. Tira a cara, 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 tira a cara. Ela pegou. Boa, boa. Boa. Tava cravado. Boa, rapa. Tão passando. Tão passando, me dropa, me dropa. Tira a cara, 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 tira a cara. Tem alho do lado dele, eu saí do meio, eu saí do meio Vou entrar, vai entrar aqui Vou entrar no ar em Tá subindo a roupa, subiu a roupa, caíza Vou pegar aqui lá, vou pegar a race, tá? Caralho, entrou no ar Tem dois no ar em Cortando a visão A roupa, rapel, rapel Porra, valeu Bom, meu irmão, me discorda Só aqui, comi, comi, comi Bora Boa Outro ano, nada foi bom, velho Não, suave, suave Ele treina a mente dessa nenhuma, velho Ela só tá aparecendo pra mim, velho Tô tentando ficar sério, ele vai sair graçado Esse bichinho da água de forma Tá bom, não sei a toa Ia cair a mãe Eu voltei, mano, desmataram todo mundo Cara, dou bem mesmo, sem querer Peguei Tem uma arma aqui na base, eu acho Já peguei, já Bombiu, já foi Tô virando também Vou pegar eles pelas costas Tô botando já Fundo, fundo aqui Tô lá na porta Matei Essa smoke do homem meu aqui É muito marotável É que eu tô fazendo aí pra tu? Sim, mano Eu maroto demais nela, os cara não vê É muito de marotar, velho, ela não tem como É, é marotar Os cara não vai adivinhar Que eu vou estar ali e para Agora eu acho que a A neon vai se tocar, mas Só que parra de novo Ela passa voado, velho, na smoke E eu parado Ah, não conseguiu bagar, velho Tem que, ah não 2,5, 2,5 Tem com o Cypher, gente Tem corda, eu acho Tem corda, eu não sei se... Tem, tem, tem O homem tá estudado O homem tá estudado Tem paranói, homem Vou pegar paranói aqui É o que? Eles tão no meio? Abriu dois em mim, velho Tá indo pro A, velho, tá indo pro A, tá indo pro A E aí E aí Maravilha Cararalho Guarda, знаем Guarda, tem, guarda ar E aí Tή gente A intensidade Agora o casal Olha o coxinha. Boa. Nossa, velho. E morreu. Bataram, bataram, bataram. Que? Falou uma coisa? É, eu já ouvi o som do Nimi. Mano, tu tomou tiro, homem? Danion? Oi? Danion, tomei não. Tomou não. Eu tava de macho. O que que tu tinha tomado? Pula ele. Tem o último, velho, pra pegar info dele. Que que tu sabe, que não tá. Não, não vou tá de cara. É que eu... Espera de matar a gente. Espera um pouco. Ah, então. Vamos esperar a gente matar em um. E as caras de verdade é bom. Muitos meio, muitos meio. Tem choque meio do sobra, velho. Tô ouvindo bem, ó. Nite. Meu menino tá comendo a neon, velho. Lé. É? Tá não. É meio ou é B? Tem nada, Rafael. Outra aí. Ai, cara. Tem dos dois lados. Tem um meio de snipe, cê acredita? Ai, de trás da caixa. De trás da caixa. De trás da caixa. Agachado. Tem o meio comigo. O meio comigo. Calma, calma. Joga na calma. Isso. Joga na calma. Ah, cêis morreu, foda-me. Deixa ele aí, cêis. Não sei, não deixa ele aí, cêis. Calma, bom. Calma, bom. Tá diários, viu? Tá diários. Joga vocês. Pera aí, calma aí. Ah, boa. 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 Diários. Viado, os caras tentaram entrar todos a som, não tô conseguindo, viado. Papo reto. Meio, puto daquilo de óleo, por tudo, viado. Os caras devem tá puto pra caralho, mané. E aí, viado. É treinamento da... Nem homem. Tá tentando ir por todo canto, velho. Eu tô lá. Ah, mesmo eles já largaram de mão, já. Viado, ele deve tá louco, viu? Hoje, ele deve tá puto, pô. Ela vai querer lutar agora, eu tenho certeza. Ela tem a ult. Acho que eles vão vir lá, quer ver? Tem um A, tem um A. Bateu na bomba. Bateu na bomba, caralho. Tem ninguém aqui, não. É. A pessoa não, não, será que ficar, mano? Ela deve ter guardado. Tá, vai ficar não, tá, vai ficar não. Ora deve tá meio ou B. Meio ou principal B. Não passa. Porque esse aqui é o último rodado antes da troca, né? Não, não, tem mais. Tá, 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 não. Não, tá bom. Puxa pé não. Ah, é isso mesmo. Será que tá esgoto, hein? Provavelmente. É mesmo. Ele tá escondido, essa filha da puta, em choque. Tá comigo, ai, filha da puta. Aonde ela tá? A vó vindo da nossa base, viado. Vamos lá. E aí, eles vão entrar como? O detetor vai entrar com a ult do homem não foi. Pusar que o Jair não foi, o meio não foi, o A não foi, o Ben não foi. A última rodada antes da troca. Alguém tem skin de rodar aí? Eu tenho, eu tenho. Mas eu tô gozando com a da Reina. A Reina tem. Já vou usar meu bagulho doido. Pede aí, com a gente. Vamos fazer pra quem não chama. Ah, não dá. Pede pra tu compra pra mim. Pega aí, eu dropei pra tudo. Ah, bota o fio. É o último round. Pra tudo logo aí. Nossa, vou usar tudo que eu tenho direito também, filho. Eu vou também, bora. Vai, eu vou comprar com a outra aqui. Cadê esse? Ei, mei, gote. Tá puticinha, tá puticinha. O cara do meio, muitos do meio, muitos do meio. Caralho, eu usei a toa, né? Meu, né? Cobra. Muitos do céu B, velho. Joga muito, velho. Tá puta? Tô ganhando a puta esse dela. Ô, homem, tá no meu bem. O Sova tá com a Reina. Sova, bando. Caralho, eu tirei 40 do Sfila da puta e não morreu. O Pê tá bem, bati. Ele tava recarregando a arma, mano. Céu, céu. Aparei. Tava recarregando a arma. Caralho. Vai aí, ó. Bora, bora, cê vai comer a pele, velho. Aqui? Bora, bora, bora. Sim. Homem. Se esmoca, cê tem mei pra gente. Meio, né? Céu. Marquei, peguei, peguei. Ah, mas o esmoca céu fechou. Céu, vou marcar pro céu antes, Marca. Não, bota, cê, bota, cê. Só abriu. Ah, primeiro eu não compro o... Tô com o assalto. E escuta aqui, talvez alguém possa abrir rampa, tá? Eu posso bagar se quiser. Banga rampa, vai. Banga rampa direto. É, perfeito. Eu já entro. Mas a Reina, vai. Vou esmoca a céu, só. Faz granadinha a fundo do bombe aí. Tá bom. Perfeito. Não, esse aqui será a Reina e Banga rampa. Cala. É aí, não. Cai, cara. Tem rampa, rampa tem, rampa tem. De mal que você tem o homem. Eu não tenho não. Vou ter um. Precisa o bombe aí. Tem, rapel, 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 rapel. Eu pego o rapel, olha. Calma, sai. Pega o corda, pega o corda. Marca ali, viu, Raze. Raze, marca ali, ó. Lê, Raze, Raze. Três céu, três céu, três céu. Dá, dá cara não, sai. Dá cara não. Tem um céu lá. Tem muito céu, muito céu. Tirei uma vida dele. Ele brotou ali, tomou um chinho. Acorda, 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 acorda. Tá na desgosto. Caralho, tirei 92 de 1 e 50 de 1. Homem, direita. E a era, tropa, é nossa. Acho que ela tá na céu. Ela tá na céu, vai descer rampa. Só dava pra ver a pistola dela também. E aí, cara... É isso, mano. O que já tem pistola desde quando? Como é que lá é? É, tá. Tchau. É, tá. Querem que eu lobe ou bangue o rampa? Pode for? Banguei, foi mal, foi mal, foi mal, Raze. Seguei muito. Certo. Banga céu pra mim. Banga céu pra mim. Já tá... Já tá... Já tá... Vai Já tá... Fungi Ai mano, 90 nela, 90 Ela atirou agachada em mim Calma homem, homem, calma Pode, não tá estudado velho Boa, boa Calma, calma Joga na cama, joga na cama Vocês estão dentro tudo Pode ficar só paradi... Pra você nem dar a cara... Boa, boa Só marca, só marca Cypher, aparece pra cura Não, não Não dá pra ele aparecer Vai morrer... Ajuda, ajuda, ajuda o Cypher Ah, viado Entrou no bomb, entrou no bomb Entrou no bomb Vai explodir Já era, fi Olha lá do outro lado lá, ó Corre, corre, corre Nossa, que tiro na cara, mano É nóis, porra Olha, e essa aí, ó Acho que... Isso cai Toma, toma Legal Legal, gostei já Bora aqui ou não, Corre Não, B, A, meio Fala aí, rapaziada B, 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 B E... Vou falar uma coisa pra gente falar Vai, lobo O, 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 o Para bem aqui, faz lobo É... Toma, calma Não dá a cara, não dá a cara, Cypher Não dá a cara Alarme na cara Cortando a visão Alarme, alarme, alarme Calma Desmocão, é homem Desmocão, é homem Desmocão Desmocão Caralho, focaram muito bem Caralho, focaram muito bem Estou muito feal aí, Ro Valeu, Reina Quebrou Tá aqui ele, tá aqui ele Caralho Caralho Céu, Céu Céu, Céu Pagá essa, paga essa, paga essa, paga essa Pagá essa, paga essa, paga essa Pagá essa, paga essa Boa Ai, velho, eu dei um HS nela Caralho Caralho Pô, ele tem que gerou dois ali Ó, os caras foram tudo desco de cara Comprei, comprei Dropa aí, reina Skin Pode pedir, pode Pede Pede Não, vende, pede Vende, pede Ah, é Bio A, Bio A, Bio A Não, peraí, 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 homem Peraí, homem Pode ir B, vamos B, vamos Vai B, eu vou pelo meio aqui Três gols Vai lobar? Sim Eu vou esperar um pouquinho antes de desmocar, escuro Vou esperar um pouquinho antes de desmocar É, não é céu Não, eu vou esperar um pouquinho, deixa ele lobar primeiro Porque ele tem aquela porra da Killjoy Granada de novo aqui na boca, tá? Cura, 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 cura Cura da granada Céu, céu, muito céu Céu Cura das costas também É, tem que botar Saiper, bota aqui o correto Calma, 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 pessoal Calma, calma, calma Calma, calma Olha onde eu tô, olha onde eu tô Olha, tem um aqui, ó Direito até, hein Vai Ai, homem CT CT É de vocês, galera Caralho Boa tropa, valeu Vai outra, outra, outra Bora, bota Chama aí, chama aí Caralho, deu bonzaço essa partida, pô Cê é louco Estoura, é, mano Com a gente, o que eu preciso Atecer a ser na minha 4ª No geral, para o Palma de novo Para pegar uma Abrausa e uma Atenção Cida 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 vai chamar embora eu acho que eu não tenho eles aqui não pô não mandaram convite não eles apareceu mais um convite aqui agora é o meu que estava com nós também o que ela tava né ele acabou de mandar aqui comigo já mandei também volta mais um né 13 a 13 foi consegui ver a convicção eu enviei pra todo mundo e não aceitou vocês dois nós estava em quanto? nós estávamos em 5 não era? nós estava em 5 uma só que os outros dois estavam bloqueados mano é por isso porque aqui ó os caras que eu tenho não o foco não tava e o banana bolt também não né eu mandei aqui ó pro droppé e pro gostos que eles não aceitaram não aceitaram? não eles não aceitaram nada não tá ligado? não carai tá difícil se quiser aí nós três vambora peraí droppé aceitou como é? é isso faça falta um a renda que ele jogou caiu caiu não é, meteu o pé puta pronto agora tá tudo certo aí ó porra ainda faltou mais uma vai tá aí agora sim vambora comunica antes do pai de escolher os personagens pô vou escolher a resenha só o só jogo com ela só e eu jogo com ela só sei jogar com essa porra só eu jogo aqui tá alguém que vai ser o tic e como é eu vou de smoke de novo pronto já é porque que não pegou um escadinho do que não quer jogar de jogo com esse bagulho de doelista esse de bagulho é inteira porra nenhuma passei certo a vocês doado ali eu vim entender há pouco tempo quando ele está tudo que tem que ter que abrir bomba tá ligado eu que tenho aí eu sou o smoke sou o controlador o smoke aí o que é que é sentinela junto com o sark não o que é iniciador mas qual que é a parada qual que é a parada do iniciador que que ele faz ele não foi jogado ele tem um recombando e aí tipo assim quando ele joga o robôzinho dele vai espontar se tem alguém ou não ali tipo o soco quando marca alguém é ele é isso o bom o iniciador é o que vai plantar ele vai iniciar o ente não tem simbolo a não é muita das vezes quem planta é a sede já é então mas não tem sede né meu amigo mas então mas a seja é sentinela e ela que planta a maioria das vezes a função do sentinela é o que é ficar de campana qualquer fita é tipo uma mulher não vai ficar assim um suporte a ligado é tipo suporte a e fazendo o frio é o que o chefe o chefe ou xixi o que vai ter que ver o que é que tem o o que não também dá para Por exemplo, vocês entram no... Por exemplo, lá. Aí aqui o Joy ou o Cypher tenta infiltrar B, por exemplo. Ah, entendi. É o Lothen, mas como a gente não tem... E na defesa, geralmente o Sentinela é o que procura sempre bloquear a entrada dos caras no bomb. Tipo, o Sage é parelha. O Cypher não liga frio pros caras no entrada, tá ligado? Ah, entendi. E o Joy já... E o Smoke é o Smoke, as paradas, tem Bang também. Entendi. Tipo, a função do Sentinela, a função do Sentinela é ficar parada em um lugar. Ah, entendeu? Então, o Campana, é como se fosse um Campana. Né, não? É, é, é tipo isso. Entendeu. Porra, uma maluquice. Esse bagulho eu não vou entender nunca, já tô até vendo. Cê é louco. Eu pensava a mesma coisa, mas pior que eu aprendi, viado. Não sei como eu aprendi. Pronto, o Chamber, eu não sei o que o Chamber é. Sentinela, sentinela. Ele tem um robozinho, cê pode deixar a costa, uma xerife e o CP dele. E a ult dele é mais rápida. Tipo, ele tem uma... Dizem o que tá ligado? Eu só... Eu só jogo com a Raze mesmo, porque eu gosto de bater de frente, tá ligado? Eu não gosto de ficar esperando no canto de estratégias de bagulho, eu odeio, mano. A poeta. Eu gosto, mano. Essa é a dela, tipo, eu abri bombe, tá ligado? Já vieram pra saber do que cê era até ouvindo. Aham. É por isso que eu gosto de jogar com ela. É isso, pô. Outra coisa, é assim... A gente tem que... É assim, quando a gente tá entrando no bombeio, a gente fala assim... Guiaco, pode vangar pra mim, porque se a gente tiver no meio do ar, a gente não consegue atirar com precisão. Se o Guiaco vangar, ajuda o mundo, tá ligado? Aham. Fica com alguém olhando no meio, Guiaco. Fica com alguém olhando no meio aí. É porque... Porra, mano. Dois aqui, Guiaco. Posso ir falar. Tem A? Tem muito aqui por cima. Sova e Urua. Aqui não tem ninguém, não. Meio aberto. Borrena. É o Guiaco. É o Guiaco. Alguém tá dando retorno. É o Guiaco. É o Guiaco. Ai, mas... Eita porra. Caralho. Ai, eu fui... Eu fui amassado, eu fui amassado. Eu peguei os cara tudo pelas costas, os três, mano. Deixa eu atrar lá. Ai, que isso. Pegou pelas costas. As ideias do cara... E lá, ele. Bota virando, viu? Ah, não. Ah, mas o maluco, hein? Cara, ele... Ele te amassei, mano. Calma aí, Guiaco. Calma aí. Deixa eu jogar aqui. Resta um ínimo. Bora. Oh, como é que tira... Como é que tira pra mim tipo... O meu tá automático, tá ligado? Pelo fato de eu ter entrado no grupo... Como é que tira pra mim? Configuração. Configuração. Áudio. Configuração. E aí? Chat de voz. Chat de voz. Entendeu? 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 Agora é só desligar, né? Então, Guiaco. Tu vai tipo... Em áudio. Chat de voz. Aí vai ter lá. Chat de voz em grupo. Aí tu bota a pressão pra falar ou... Ou desliga. Ué, eu desliguei. Mas ainda tá a mesma porra. Que bagulho doido. Pô, desliguei. Mas ainda continua a mesma parada. Não, mas já foi já. O portal já apareceu aí. Ah... Agora tá suave agora. O que o bagulho tá aparecendo aqui? Tem dois aqui. Tem três aqui, rapaziada. A bomba aqui, ó. Certo? Vou colocar nesse mapa aqui, velho. Amassei. Pô, essa porra não foi, não. É do jeito que cês tá falando aí, não, mano. Bota, tipo, pressione pra falar. Calma aí. Você tem que desligar ou... Você tem que desligar ou automático, mano? Ah, caralho. Ele apareceu aqui, ó. Ah, agora sim, pô. Aí! O Guiaco ativou com minha equipe, cabelo. Pô, é isso mesmo. Por isso que ficava mudo. Agora tá suave. Tá mole não, hein? Granada! Tem a... Põe a gente pra sair de novo. Vou virar aqui, tá? Cadê esse cara? Fui amassado de novo, cara. Meu Deus! Vou pegar isso pelas costinhas de novo, hein? Aí trocou um bengueiro, viu? Isso que ele viu. Caralho, eu tô muito ruim hoje. Quarenta. Caralho, vai tomar noco. Eu tava correndo atrás desse desgraçado. Mano, não pega a faca na mão assim, não, mano. Que eu peguei pra me correr mais rápido, tá? Que eu joguei o bagulho do lado, pra eles irem pra aquele lado, entendeu? Só que tinha um filho da puta. Mano, é o vídeo. Eu sou o vídeo. Mas se você pegar facas, não sei. É, então. É foda. Mano, eles não vão vir bem por causa do cypher aqui, menino. Eles vão ir sempre lá. Ah, então. Eu vou fechar. Vou botar com o homem aqui. Ó, deixar o bequinho aqui, ó. Se eles brotarem ou sal. Meio. Ah, porra. Caralho. Eu tirei 78. Tem um só. É clone ou não passou? Não passou, não passou. Pô, cai Spice. Não, tá no bomb. Não, tá no bomb. Tem no bomb, tá no bomb. Voltei com você, tá bom. Sai, tem. Eu tô no bomb. Sai. Tá no bomb. Sai. 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 Ai, ai, ai. Pô, desgraçado que ele me matou, mano. Hehehe. 40 na... Nesse ouro aí. Caraca, mané. Mano, o cara deu ter que... Briga de sangue do caralho. Hehehehe. Ai, cara. Ele disse que as balas fazem corte, tá ligado? É... Sai. Mano, tipo... Tenta sempre ouvir se o homem deteber... Exatamente. Mano, tenta ouvir, mano. É, exatamente. Se você ficar falando, não tem como ouvir, tá ligado? Hehehehe. Calma, rapaziada. Calma. Mas eu tava tentando avisar, né, mano? Mano. O cara é um do... O cara é um Deus, velho. O cara é um Deus do Valorante. Tá, porra. Tudo lá, rapaziada. Tudo bem, quer dizer, perdão. Tudo... Todo mundo lá. Pode ir. Confia. A tropa toda aí. 3, 2 Para de pistola essa Você é, você é, calma Caraca, o cara não morra não Morre nunca, mano É tu vai dar 30 tiros, um desgraçado não morre Cê é louco Boa moleque Com as costas, olha o barulho Tem ninguém que gosta não Não, tem ninguém que gosta não Não, é porque estava muito próximo do barulho Eu pensei que estava virando alguém nas costas Eles não têm uma única vida digno de salvação É o problema Ó, eles viram que deu certo O B é capaz de eles virem de novo Vai, ô, reis Olha alguém lá no ar Sai, pê, sai, pê Na hora que seu fio ativar, mano Bota o Marquinhos aí, velho Para tirar a visão deles Bota o Marquinhos em cima do fio Não, em cima do fio Que aí vai tirar a visão deles Cuidado, hein, rei Não vou avançar Reina, para de abrir meia, reina Só isso, é literalmente Para de abrir meia Ó, tem B, tem A Tem B, tem B Caralho, eu pensei que esse desgraçado não tinha Falei errado Pô Oxi Caralho, que loucura, hein Pô, viado, para de entregar no meio aí, viado Ai, cara É, vai de abrir Caralho, eu acho que era A casa da round é uma humilhação maior Nesse bicho, não tem algum tipo na turma Não abre B, porra Então, né, gente, como eu tiro no pé, eu tô com dois de vida E eu morri O meu eu levei, o meu eu levei Agora é com vocês Tá na base Ô, pegou a spike ou virou Ele virou a spike, pegou a spike Tá com ele Ah, vai tomar no cu, viado Você aqui é matado Ele tá na porta, ele tá na porta, gente Ele tá na porta Ele foi a, velho Eu acho que vai ser a Mano, ele tava com dois de vida Fica aqui, mano Você sai pra me vir ou não dá uma Que eu fico aqui Spike plantada Plantada Caraca, mano Legal Olha Ele tomou um susto Ele atirou no susto, tá Caralho Mano, pega o pereito Mano, pega o pereito Ai, Deus Morreu, ó Os dois É porque eles são burros e acham que Morreu pra sair pra mais dinheiro Pô, mano Eu tô morrendo muito no meio, mano Não abre o meio, velho Só isso, só Aí eles tem que vir plantar, mano Tem que segurar Se liga que aqui eles tão Tipo, eles vão e já vêm já de vez Tá ligado? No B Tem que ficar ligado aqui esse filha da puta Quem é o cara? E o orto? Ó, tem um ali já Tá comigo, o orto? O orto tá comigo, escuta Ah, viado 104 no chamber Dá pra não matou 104 chamber, velho Só ganhar Sai que tá aí Olha meio, guys Olha meio, olha meio, olha meio, olha meio, CT Olha, CT, o... CT, 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 CT Sai que vai abrir Filha da puta Aí, tu lá O cara tá... Boa Ó, teve até especial, hein Eles se ligaram se eles passarem pelaquele portão ali, mano Mano, é só fechar o portão, mano Que dificuldade tem Porra, tu ainda fala que dificuldade tem, mano Mano, é literalmente só vir aqui fechar a vida Então vai, porra Tá de marola Não sei se você percebeu, mano O portão estoura, mano É, eu sei, né, mano Mas a gente vai ter uma informação A gente vai ter uma informação do cara Meio, meio, meio Ainda tem informação do cara Viu? Viu? Ai, o cara deu TP aí, mano O cara... Filho da puta, mano Como é que esse desgraçado me matou com esse snipe? Pulando igual um retardado Não, ele pulou depois Tem, André Ah, a mira desenha a cabeça do cara, viado Caralho, quase Vai, vai, vai Manda a busca, porra Ô, como é que manda o bichinho pra desarmar essa porra aí? Como é que manda o bichinho? Aperta aqui e mouse direito na spike E pra plantar a mesma coisa Entendeu, entendeu Não, entendi as funções, né Agora você vai dar certo Ele vai ajudar a sua mira Você mira no lugar onde você quer plantar E... Fala no ar, né É, mano Tô aqui no meio Que é o olhar de barulho Tem aqui, tem aqui, tem aqui Tem aqui, tem aqui Reina, a gente tá defendendo, Reina Reina, a gente tá defendendo, Reina Caralho, Deus Porra Peraí, peraí, peraí Peraí, deixa eu ver o que eu vou aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui O Reina tá dando trabalho, mano Ah, legal Mas se tu tá errado, tem que deixar os caras entrar Aí tu morreu Onde é que tu morreu Os caras tá bravos, Camila Os caras tá bravos, Camila Peraí, tu era pra ser o melhor aqui, mano Tu matou três só Eu tô achando até estranho Porque eu sempre fico no último da lista, pô Eu sou o pior daqui Caralho, eu tô melhor aqui Juro por Deus, eu sempre fico um dos últimos, parceiro Olha aqui Ah, olha Mas se você morreu, eu tô tirando de você é matando os dois É mesmo, hein, tava na répt Mano, de novo eu vou me contê, mano Não, eu esqueço que estamos defendendo, vamos ver se ele vai atacar assim quando for para mais, pai. Tô duro, tô duro. Ô viado, eu ainda falando, Renan, tu tá defendendo ela e vim pra cima, viado. Isso é teimoso, hein. Ô, me vem cá, homem. Molequinho rebelde. Eu sou rebelde. Eu sou aquele garoto do Carioca duro. Que rebelde é essa, menina? É onde? Roubou um pedido! É melhor fugir. Tem. Ó, tem caramba aqui, ó. Renan, vai cair na última. Renan, sai. Passou no bolo, passou no bolo. Ah, que mentira, mano. Esse é meu, esse é meu. Porra, eu tirei 110, esse desgraçado, mas morreu. Tá tirando, mané. Cadê o cara? Tá morrendo, ele tá morrendo já, hein. Aqui, o mais fácil da... Aqui, o mais fácil da tua vida foi essa, parceiro. Última rodada desse tempo. O Ace era meu time, se eu sou egoísta. Roubaram duas kills minhas, mano. No DHS, no... Na Killjoy e no homem. Ah, sim, mano. Dá pra ver que roubaram tua filha. É, o cara é foda. Olha, eu dei 88 no homem, 104 na... No... Ioru, 198 no chamber e 110 na... Ah, porra! Só... Qual foi que eu roubei? Qual foi que eu roubei? Onde é que a Reina tá? Onde é que ela tá, velho? Olha, filha da puta. Tem um B. Tem um B. É o homem, o B. Tantando o quê? Trinta no chamber. Ah, mano. Cadê o meio? Tá na direita aí, Reina. Tá, porra. Os caras agora amassaram, hein. Spike plantada. Desgraça. Eita, porra. Era a cara de tudo que eu tenho lá. Mano, com os caras, Reina. Com os caras. Não tava reclamando, tava papando. Troca esse lado. Ai, meu Deus do céu. Eu não acredito. Caralho, mano. Tu tava só com três kills ainda, mano. Deu pra ir. Toma. Por favor. Meu Deus do céu. Eu não acredito. Pega meio, Reina. Pega meio. Tu é o melhor aqui, mano. Eu sou, eu sou. Eu sou. Calma, criança mimada. Que isso, mano. Que dissário, velho. Pô. Tu era pra ser o melhor, né? Vamo lá. Solta. Solta. Solta meu charlinzinho, mano. Pô. Cortando a visão. Inimigo no meio. Ai, ele é. Ele quase me pegou um tiro muito fagado. Que tava cego. Deu. 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 Mano, dei. Acho que dei. Ah, merda. Faltou. Ah, ele. Tu deu. Ah, que isso, cara. Olha esse homem, mano. Tô dando smoke, cara. No cavangas. Sem cavangas. Ai, caralho. Tomei do lado esquerdo. Caralho. Abre. Mano, eu tô jogando no volante. F***. Você tá jogando no volante? F***. 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 Se tu ganhar essa, tu vai mitar, moleque. De verdade. Tu tá com três de vida, mano. F***. Mano, quase mitou, velho. Quase mitou. Caralho. Cato, o cara botou o outro pra mamar ou não? Ih, lá ele. Tem idade pra isso não, hein, moleque. Eu não quero isso não, moleque. Poxa, eu sou hétero. Bem casado, velho. Não dá pra Spike, velho. Bem casado? Vai que é pra época. Quem é a comanda? Calma. Não faço o seu gosto com o escudo mil, não, velho. Oi. Ó, escuta, eu vou bangar aqui na esquerda, aqui ó. Não sei como, velho. Eu vou bangar pra nós, velho. Tem gente ali. Tem na esquerda. Tem na esquerda. Ele cruzou em mim. Alguém quer me seguir brigado. Vamos pra esquerda, aqui ó. Esporte, eu tô indo. Esquerda, CC, joga a granada ali. Ganada! Filha da puta, me cegou. É isso mesmo, só segurar, rapaziada. Saiper, bota, saiper, bota o fio corte. Olha ali, ali, ó. Mano... Filha da puta, mano. Filha da puta, mano. Tá, porra, ele cheio... Caralho. Valeu. Aí tu mamou, velho. Deu mole, hein? Pô, Raina. Pode ficar sendo aquele que matou o trem, cara. Ajuda aí, mano. Meu Deus. Eu não treino por esse mapa, mano. Por esse mapa. Como assim treinar pra um mapa específico, gente? Já vou treinar pra personagem específico. Agora, pra um mapa? Eu também nunca vi, não. É o jogo Deathmatch, mano. E é difícil cair esse mapa no Deathmatch. Cê não põe esse Deathmatch. Mata, mata, pô. Ah, tu só treina na mira, só. Pelo amor de Deus. Puta que... Agora, agora... Agora entendi por que tu não sabe segurar um bome. Puta que pariu, Alec. Doido na esquerda. Pariu, Alec me quebrou. Tô tomando a visão. Tô cortando a visão. Tô cortando a visão. Granada! Tem... Tem... Aqui no meio. Ainda, fica olhando aí. Não saia aí, não. O homem tá meio, o homem tá meio. Olha que adulto alguém, velho. Ah, tem um aqui em cima. Restar um inimigo. Boa! Colega, a pesquinha é tua? É. Chocar? Graças. Graças. Pode entrar de novo aqui. Mano, eu fiz uma proeza incrível, velho. Bora, bora, bora. Eu fiz uma proeza incrível, velho. Matei dois. Ah, não, mas estamos vendo. Não matou nada, velho. Eu matei dois, mano. Já é um avanço. Pensei que tu tinha tomado a mamadeira da tua irmã, porra. Tô brincando. Mano, diz a verdade. Tu tá treinando com a Reina, né? Tu pegou ela ou é? Ai, tô com um de vida. Ai, foi mal, rapaziada. Mano, tô de ajuda, mano. Tô de um de vida, literal. Cara de tanta seguida, meu Deus. Ó, aquele maluco tá com a parede atrás de vocês, hein. Nas costas. Te morro, cara. Acosta, acosta, caralho. É atrás da gente. Foi pra casa do caralho esse daí. Aí, viaduto, cara. Meio, meio. Ele também, também. Eu morri pra ele. Também, também, também. Caralho, filha da puta, olha. Matou ele, tá na... É, tá aí mesmo, ó. Boa, moleque. Onde foi? Ele brotou do nada. Esse cara é foda porque ele brota do nada, mano. Até é louco, é. Porra, maior ódio. Para, Gecko. Tá vendo? Ih, foi mal. Não tem dinheiro, tá? Pega de volta. Não, homem, dropa. Homem, dropa pra mim, por favor. Homem, dropa pra mim, por favor. Homem, dropa pra mim. Homem, dropa pra mim, por favor. Homem, right, por favor. Pede, pede. Ah, bugou, eu não acredito. Pudeu. Bugou, o bagulho não foi. Quando você faz de muito, ele recorre... Bom, já era agora. Tem que jogar sem arma, fudeu. Caralho, que merda. Quando você faz de muito, ele reconhece que você tá fazendo sessão, pra irritar. Vamos avançar, Giacomo! Sai daí, Giacomo! Eles querem matar o nosso minguinho! Ah, mano! Comigo! Meio, meio! Meio, viaduto! Vamos abrir! Ei, sai de trás de mim que você morre junto comigo! Tá! Ah, eu, eu falei! Ó, eu quase matei! Tirei a vilha dele! Pega a ult, né? Ah, não, dele é a ult, né? Lá, ele! Para lá, Giacomo! Caraca, eu dei 89 de dano, né? Pega! Alguém compra pra mim, por favor! Caraca, daqui é azar! Tá bom! Você pagou quanto nessas skins, mano? Ah, não lembro agora! Essa aqui eu acho que é... 74, aquela 2300 Eu vou jogar aqui, tá? Vou jogar aqui, tá? De novo! Homem, moca pra mim aqui, cara! Tá bom, homem, só pegar isso! Até liguei aqui, vamos! Fala de me empreender! Costa, 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 costa! Costa, viaduta aí, quer comer? Eu já matei, eu já matei! Vem, não fica aqui, não fica aqui onde eu tô... Já tô olhando aqui! Tem um ali, tem um ali, ó! Tem um ali, tem um ali, ó! Não, tô ali, já eu joguei um motove nele! Tá, encosta, encosta aqui! Não, eu... Ah, vai tomar banho, mano! Ele vai fazer ace! Ele vai fazer ace! Ele fez um ace! Ô, Reina, você tá dando uma... Eu tava sem vida, velho! Mas é o ultimo infinito, é só matar e curar! Provavelmente você não mata! Ó, ultimo infinito não, ó! Não, velho! O bagulho da ultimo infinito! A ulti acaba, ó! Bora entrar, bora entrar a B, velho! Depois de um tempo, ela acaba! Demora bastante! Eu acho que são... 20 segundos não, velho! Mano, eu tô sem grana, mano! Fica sem grana! Fica sem grana! Pede, pô! Pede, pede, pô! Mano, começa a ser uma... Pô, também tu vai logo na mais cara, né? Pede, pede, pede! Pede, pede, pede! Pô, bora, bora! Pede, pede! Pede, pede! Pede, pede! É capaz de não ter ninguém nessa porra aqui! De tanto nós tá aí no B! Ou A! Que bom! Que bom! Que bom! Se pegou aí pro nosso! Se pegou aí pro nosso! Valoriza, velho! Valoriza! Mano, dá pra... Que snipe da porra é essa? Caralho! Valeu gente Defusou homem, defusou Defusou homem, defusou Desgraça Tô me prendendo no bloco que tava na expansiva E eu preciso de recado Ah, os caras tavam Por que que tu tá entrando bem louca no bomber, mano? Sem olhar, sem nada Dá desculpa Eu tava marcando a corretinha Tá desgovernada Pau, Ramal, ódio, ele não cai Desgoverno, Reino Quero explodir agora Espera, Geco, não joga, mano Tem que quebrar esses potes Olha, viaduto, alguém Abre, viaduto, alguém Vai daqui, porra O cara tá no CT, mano O cara tá no CT Se fodeu Esquerda, eu acho Espera aí, calma aí, calma aí, calma aí, deixa eu ouvir de outro Espera o vídeo, espera o vídeo Espera o vídeo Puta, velho Usa, usa útil, usa útil, pô É tudo ou nada Ah, apesar que vai estourar, vai explodir, vai explodir Vai até vou desarmar não, tá suave Ganha, 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 ganha Valeu, valeu, valeu Deu não, dá não, valeu Cara, cabum neles Demorei pra botar meu, perdão Ô, Reino, olha eu e tu ali, mano Tamo fazendo duplo agora Traje nu, velho, tá dando bom, girando Dez ou onze, eu tô certamente Mas é não por muito tempo Mas a Reino não é ele que tá falando? É, é louco esse cara Eu percebi isso aí também, tá ligado? Eu percebi também, sacou Vai, 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 vai Ai, meu Deus do céu Tá doidão do Boga Alguém me ajuda a quebrar esses potes, mano Não é possível Lá em cima, lá em cima aí, ó À esquerda Ó, o cara da GNAB Esse cara da GNAB é foda Vai tomar no cu, mano Chega a dar raiva Pô, velho, cuidado na caltorta Falou que o cara tava na esquerda, velho Quase que eu morro Porra, aí o cara tava na minha esquerda, realmente Porra De pouco em pouco eu tô tendo minha ascendência, mano Falando que esse maluco tá treinando Treinando no competitivo Muito bom Quebra esse potes aí, velho, do Sova, mano É, mano, eu tô quebrando sozinha Eu não consigo acertar de primeiro Ó É, foi Bora, bora, bora Vai, vai, vai Curte Corteiro da bicicleta Pelo menos larger É, o quebranto já gibto com o Com o Se 60 Jesus boxe da Snow Bương Caralho, mó ódio. 9, 9, 9, 9. É, não passa aí. Não, não sai, esquece. Eu sou burro! Calma aí, porra, o chifre. Brincadeira, tudo. Filho do cacete, meu ouvido. Gêmeo, gêmeo pra mim, fala baixinho, fala baixinho. Ai. Ih, vai lá ele. Ai. Tava demorando, tava demorando pra começar com as palhaçalhas. Isso aí é perigoso. Dropa. Um dia eu ouvi minha avó. Dropa, Renan. Dropa. Como? Eu não tenho, mas eu tô com 1.500, né? Não é até que eu dei, ah. Ah, vou ter que dropar, avançado com o mal. Avançado, avançado, tem. Olha. Vai tomar no cu essa cegueira da porra, velho. Acaba nunca, mano. Tem uma na sua direita. Levanta essa mira, do... Toma, Luteran, você não vai jogar, mano. Toma, mano. Acho que... Obrigado, volta, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Homem, faz o seguinte. Vai pra Spike e luta na Spike, pô. O que é que eu tô fazendo? Ah, tá, tá. Acabei de falar isso. Perdão, perdão, perdão. Calma aí, pô. A Spike tá no ano, tá? Calma, calma. Ele vai lutar, calma aí. Inteligente da sua parte. Olha os caras... Os caras... Os caras tavam dando selinho, truta. Tem meio, meio. Tá bom. Não matou ele, não. Não matou mesmo, não, hein. Caralho, viado. Menos do que temos uns dois, viados. Ô, Cyp, não precisa ficar admirado, velho. Mirado com a mira aberta. Mano, acho que você se enganou ali, velho. Agora a Reyna querendo ensinar a jogar foi o melhor, viado. Não, eu tava falando da Bungie, do... Da Bungie do... Da Bungie do... No chão. Drop a skin, drop a skin, Reyna. Nessa Reyna que tem skin mais, não. Essa Reyna é pobre. Uma Reyna que sai do esporte. Eu tenho. Bora, bora. Vem pra cá, vem pra cá. Sai um daí, sai um daí. Vamos fazer... Ele vai jogar o coisinho dele. Ele vai achar que na semana não vem. Eu tenho skin de todas, menos de Odin. Reyna, recorre, Reyna. Calma, calma, calma. É, inteligente, inteligente esse daí. Inteligente. Vai atrás, né, Fer. Não me prende, porra. Ah, pegou o Gecko e a Reyna, mano. Não, pegou não, pegou não, pegou não. Agora vamos no chão, galera. No chão, porra. Moxeadinho. Sai no sapatinho, oh, oh. Não, porra. Tem que ir rápido, tem que ir rápido. Quem sabe onde tá? Tem que ir rápido, tem que ir rápido. Ele sabe, ele sabia sobre alguma coisa. Manda visão. Tu tá falando pra eles, moleque? Tá que aguentando nós, porra. Ele sabe muito. Doi e meio. Meu Deus. Doi e meio. Espalha, gente. Espalha, espalha. Homem, tem uma... Homem, vai morrer aí. Guys, eu tenho ulti. Joga na minha ulti. Joga no contato da ulti. Ah, porra. Que merda. Faltou, mano. Quem que saiu? Deixa que eu passe o iniciador. Vou parar que eu vou jogar a bola agora. Vou jogar a bola. Valeu. Ô, viado, essa renda que você chama é muito ruim, hein, viado? Pô, mano, passada, deu ruim, mano. É nóis, rapaziada, até a próxima. Eita que bala. É a Reis, né? A Reis, é. Depois a gente joga em mais. Valeu, valeu, valeu. É nóis, valeu. Tem que ir, mano. Tem que bala, vai jogar, mano? Vou não, vou meter o pé também, pô. É nóis, parceiro. É nóis. Ai, é nóis. É nóis. Tem que ir. Tem que ir. Tem que ir. E aí, tem que ir. Vamos ver o nosso globo que é isso Da espectro Vamos dar a nossa cura É isso